Estamos numa fase complicada, a nossa pior fase no modo de carreira e hoje eu vesti-me a rigor. Será que no final do dia, no final do jogo, vamos gritar, gritar bem alto, QUE VITÓRIA? Ou a gente vai chegar ao final do dia... e dizer Fónix? O jogo é fora, é um jogo muito complicado, mas eu antes de falar sobre o jogo, eu quero pedir pela última vez, pela última vez, juro que é a última vez que vou pedir, para responderem a um inquérito que dura 2 minutos a responder. É pá, 2 minutos no máximo, nós temos até ao momento 137 respostas. É para o mestrado, a minha professora diz que quer pelo menos 150. Porra, não me digam que não conseguimos chegar às 150 respostas. Malta, tudo a responder, quem ainda não respondeu não custa nada. Está no link da descrição do vídeo, ou então o link que eu vou deixar no primeiro comentário deste vídeo. Malta, é muito importante e rapidíssimo. Basicamente, vocês só precisam responder aqui que autorizam, que isto é basicamente as declarações de consentimento, não sei o quê, que é a escola obriga. Mas depois começa o questionário. És utilizador de YouTube? Sim. Com que regularidade acedes ao YouTube diariamente? Já viu vídeos da categoria de gaming? Nós somos um canal de gaming, portanto, em princípio dizem que sim. Depois vão para a próxima. É respostas muito simples e é pá, 2 minutos no máximo. É o tempo que vos ocupa, ok? Aqui escolhem discorde totalmente ou concorde totalmente. Por exemplo, os vídeos online vieram substituir outros meios de comunicação. Por exemplo, os fóruns, a televisão, os jornais. Vocês dizem que concordam totalmente, concordam um bocadinho, mais ou menos, discordam totalmente, vocês deem a vossa opinião. Por exemplo, é mais vantajoso ver um vídeo online ou ler uma notícia, um artigo? Vocês podem dizer que concordam que é mais vantajoso ver um vídeo online, ou então não concordam muito. Escolham vocês, depois vão para o próximo grupo. Costuma jogar videojogos? Sim, vocês jogam videojogos como OSM, jogos de Playstation, jogos de telemóveis, móvel. Qualquer jogo serve, ok? Pois aqui é sempre e nunca, por exemplo, quando procuramos uma ajuda num jogo, vemos vídeos do YouTube, sempre, por exemplo, ou procuram ajuda nos fóruns do próprio jogo. Eu, por exemplo, não costumo procurar ajuda nos fóruns do próprio jogo, que respondia nunca. Estão a perceber? É um questionário super rápido. Já chegámos agora ao último grupo que é só de importante ou muito importante, por exemplo, características do YouTuber, de gaming. Por exemplo, eu sou um YouTuber de gaming. Vocês dizem o que é que é mais importante de um YouTuber ter. Por exemplo, proximidade com o seguidor. Vocês podem considerar muito importante, ou podem considerar que não é muito importante. Habilidade em jogar bem o jogo. Importante. Honestidade e transparência. Ok? Malta, isto é rapidíssimo. E depois sobre os vídeos. E próximo e está feito. É só dizerem a vossa idade, o sexo e enviar. Ok? É só isto, malta. É dois minutinhos. Portanto, peço-vos a todos a última vez que nos ajudem para termos as respostas todas que precisamos. Só faltam 13. Pá, malta. Eu até quero ter mais umas quantas. Portanto, contamos com a vossa ajuda, maltinha. Bora lá. Ora bem, vamos então começar o jogo. Jogo contra Johnny Costa. Jogo fora de casa e realmente vamos precisar de sorte. Portanto, não jogamos em 4-5-1 desta vez. Vamos optar por nos jogar num 5-3-2 tática de contra-ataque. Bastante defensiva. Nós vamos jogar com os 5 defesas que temos disponíveis. Portanto, não temos defesas suplentes. Vamos jogar com os 2 avançados que temos disponíveis. Portanto, não temos avançados suplentes. E vamos jogar apenas com 3 médios e temos pá em uns 5 ou uns 6. Portanto, vamos deixar vários médios a descansarem que bem precisam. Acho pouco provável a gente sair daqui com um bom resultado. A equipa está numa maré de azar. O Johnny Costa tem uma equipa fantástica. E a nossa está com a moral em baixo. Mas nós precisamos mesmo de um bom resultado. Bora lá então ver o jogo através do simulador do telemóvel. Ou celular, como dizem no Brasil. Bora lá então começar. Jogo contra o Johnny Costa. Um treinador que já passou também pelos Porto Cali. Hoje está no grupo OZM. Boa sorte ao Johnny. Tem feito uma campanha extraordinária. E se não me engano ainda está em 1º lugar. Ele é líder no campeonato. Não, agora é o estrelho. Mas ele está também cá em cima. Ele está a fazer uma época formidável. Começa então o jogo e temos uma oportunidade. Madwek está a fazer a sua estreia na equipa. Mas falhou. Na sua primeira oportunidade falha e a bola vai para fora. Os minutos passam. Cartão amarelo para Ress James. Defesa direito. Ataque muito veloz. Kylian Mbappé vai tentar o remate. Nós começámos bem no jogo. 1-0 para nós. Kylian Mbappé faz uma grande finalização. 1-0 para nós. Fora de casa. Fofana quer resolver sozinho. É a oportunidade do adversário. Chegar ao empate. E não chega. Portanto duas oportunidades para cada lado. O jogo está muito equilibrado. Temos um pontapé de canto. Jamal Muciala vai tentar fazer o golo. Jamal. Falhou. Muciala não aproveita. Ataque veloz. Bastoni vai tentar o remate. Nós estamos a jogar muito bem malta. Estamos a jogar muito bem porra. Vamos lá tentar manter o resultado. Falta de sorte. E o jogo mantém-se 1-0. Madwek mais uma oportunidade. Madwek. Madwek. GOLO. 2-0. Madwek. Surpreendente o que se está a passar maltinha. Eu estou completamente embasbacado com isto. Está a correr muito muito bem. Está a correr muitíssimo bem. Chegamos ao intervalo com uma vantagem de 2 golos maltinha. Isto não é um jogo ganho. Muito longe disso. Mas estamos bem encaminhados. Estamos muito bem encaminhados. Estava difícil a gente fazer golos. E desta vez fazemos 2. Vamos lá ver se não sofremos. Griezmann. Pode fazer o 2 a 1. Mas não faz. Griezmann não aproveita a oportunidade. Manda a bola para fora. Ótima oportunidade para Kylian Mbappé. Pode fazer o 3. Pode fazer o 3. Mas não faz. Mbappé não marca. E a gente continua perigosos. Está um jogo rinido. Mas nós estamos até agora com um bocadinho maior pendor. Estamos com mais eficácia também. Griezmann na oportunidade. E não aproveita. Não aproveita malta. É muito importante que eles façam o 2 a 1. Muito mais para a frente do jogo. Vamos tentar aguentar. 3-0. O golo é validado. Que golaço. 3-0 maltinha. Porra já ninguém nos tira a vitória. Que maravilha. Não sei o que é que se passa. 4-0. Malta 4-0. Sem desrespeito nenhum pelo Johnny. Que é um ótimo treinador. Tem feito uma grande época. Este resultado é inacreditável. É inacreditável. Nem nos meus melhores sonhos eu pensei que isto poderia acabar assim. 4-0. Já não estou nada nervoso. É caso para dizer que vitória. Que vitória malta. Isto é uma vitória extraordinária da nossa equipa. Finalmente voltamos. Voltamos a respirar malta. Esta vitória fora vale ouro. 4-0 fora de casa. Isto é absolutamente inacreditável. Vou pôr agora nas estatísticas. Aqui estão elas. Portanto. 4 bolas a 0. Aliás. 12 remates a 5. Um resultado estrondoso contra 4-3-3. A nossa tática a anular totalmente a tática do Johnny. Eu não consigo perceber o que é que se passou. Mas resultou na perfeição a nossa tática. Anulou completamente o 4-3-3 dele. Race James tem acumulação de cartões. Portanto vai ficar suspenso para o próximo jogo. Ficamos então só com 4 defesas disponíveis. Temos jogadores à venda. Mas eles não se vendem. Simplesmente não se vendem até agora. Temos Kili Mbappé já um bocadinho cansado. Mas vai ter que jogar. O Meicampo. Conseguimos descansar. Caiceda e Verratti. Portanto os dois melhores médios descansaram. Na defesa ninguém descansou. E descansámos o melhor guarda-redes Courtois. Ledesma a fazer uma grande exibição. Pelos vistos fez uma grande exibição. Deixem-me só ver aqui nas notas. Nas notas dos jogadores. Nota 8 para Ledesma. Atenção que o Ledesma no jogo. Faz a melhor nota do Courtois. O Courtois só duas vezes teve nota 8. Temos uma grande exibição da defesa. Com dois jogadores com nota 9. Incluindo o Bastoni que fez um golo. No Meicampo três jogadores a fazer uma boa exibição. E no ataque os dois geniais. Kili Mbappé e Maduek muito bem. Finalmente temos o Mbappé a fazer golos. Mbappé faz dois golos e estreia-se a marcar no campeonato. Ele deu-se muito bem com esta tática. Maduek estreia-se na nossa equipa e faz um golo. Os cinco jogos que ele já tem antes deste jogo eram noutra equipa qualquer. Não foi na nossa. Ele chegou agora. Muito bem Maduek. Muito bem. Estou muito orgulhoso de ti. Ele tem 21 anos e vai melhorar bastante. Ora bem. Podemos pôr os jogadores a treinar. E é isso que vamos fazer. Bora lá então ver os resultados e a classificação. Esta vitória para nós é ouro. Para o Johnny é uma machadada. Porque o Johnny está muito bem no campeonato. Ele precisa ou precisava de ganhar os jogos em casa. Tal como nós. E com este resultado as coisas complicam-se um bocadinho no que toca à liderança. Duarte Inácio ganha. Perde 1 a 0 com o Zeta Igreza. Ganha o campeão nacional. Isto é um duelos de campeões nacionais. Duarte Inácio campeão nacional 2022. Zeta Igreza 2020. Portanto dois campeões nacionais. A ganhar no 6-3-1. O Zeta Igreza está muito confortável no 6-3-1. Messi a ganhar ao Simões. Grande vitória. O Estrilho ganha 2-0 ao Cascão. Que entrou em maré de azar. Azar? Não tem a ver com o azar. O Estrilho com esta vitória mantém-se na liderança. E faz um grande jogo. Medinas a ganhar um 0 ao Pinto Blue. Temos o Liljip a ganhar ao King. Atenção a este jogo. Cinco rematos para cada lado. O Liljip tem uma eficácia tremenda. Tem uma expulsão. E marca o gol depois da expulsão. Marca o 2-1 aos 87 minutos. Inacreditável isto. Nós falámos nisto no episódio passado. O Liljip tem a pior equipa da liga. E tem feito resultados notáveis. Notáveis malta. Isto dá a sensação que quanto pior é a equipa às vezes melhor corre. É estranho. Nós ganhamos 4-0 fora. Um jogo inacreditável com o Johnny. Não sei se passou-se alguma coisa. Se ele esqueceu de fazer alguma coisa. É um grande resultado. É um grande resultado. E atenção. Kylian Mbappé faz um dos golos de livre. Este golo é de livre do Mbappé. Muito bem. Ele que não tem feito golos nenhum. Gostei da tática. Grande vitória. O trabalho aqui está completo. Sim senhor. Temos o André empatar com o Tuzal em Severino. E o Carlos Gratival ganha 4-0 ao João Rodrigues. Que anda numa fase terrível. Ora bem. Olhando para o campeonato. Temos uma aproximação em relação ao Johnny. Esta derrota do Johnny afasta-o do estrelho. Que ele estava em igualdade pontual. Nós ficamos a um ponto dele. Liljip e Zeta Igreja ganham os seus jogos. Portanto. Igual aos nossos pontos. E está um grande campeonato. King perde contra o Liljip. Atenção ao Liljip. Que é. Ou era. O pior plantel. Tem um plantel completamente desfalcado. Portanto. Com um ataque fortíssimo. Com um meio campo completamente debilitado. Com uma defesa cansada. E um avançado também. Portanto. Aqui o meio campo ainda é o caso mais gritante. Ele joga em 5-2-3. Mas é. É. Estranhíssimo. Não é. Como é que ele consegue jogar com 5 defesas. Tendo só 5. E todos cansados. Como é que ele joga com 2 médios. Tendo só um forte. Enfim. É estranho. Ele está a precisar do descanso da taça. Eu não sei se ele vai jogar para a taça. Não sei se o Liljip joga para a taça. Joga. E está na taça. Vai jogar contra o próprio Zeta Igreja. Bem. Ele não tem descanso. Não sei como é que ele vai fazer a gestão de plantel. Mas vai ter muitas dificuldades. Acho eu. Acho eu. Ora bem. Próximo jogo nosso é em casa. É contra. Ui. O próprio Liljip. Olhem a fase dele e olhem a nossa. É só vitórias. 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Mas vamos apanhá-lo numa fase má. Mas quer dizer. Tendo em conta os resultados que ele tem tido. Eu tenho medo. Tenho medo do que se vai passar. Tenho medo. E nós estamos numa fase terrível. Embora finalmente tenhamos voltado às vitórias que bem precisávamos. Ora bem. O vídeo. Vamos só terminar aqui a dar um saltinho na liga do grupo. Ver como é que correu. Continuamos a testar 4-4-2. Ontem correu bem. Ganhámos. Hoje. Vamos fazer de novo o mesmo teste de ontem. Desta vez fora de casa. Nós estamos a fazer uns ajustes. É uma tática que eu normalmente não gosto muito de utilizar o 4-4-2. Portanto não vou forçar muito no OSM competitivo este tipo de táticas. Mas convém ir testando. E até agora. O empate fora não é mau. Contra o Freitas. Acho um bom resultado. Deixa-me lá ver se isto acaba assim. 0-0. Portanto acaba 0-0. 10 remates a 5. Não foi de todo uma coisa fantástica. Não é? O Freitas está aqui em cima. Olha. Se ganhasse estava... Estava aqui com 34 pontos. Não estaria em primeiro por causa da diferença de golos. Mas estava melhor. Portanto até foi um empate interessante para nós. Interessante. Embora estatisticamente não tenha sido fabuloso. Mas foi interessante. Malta. Vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem. Nos vossos comentários. Responder algumas questões. Agora já cá estamos no episódio 12. Ora bem. Vamos então ver aqui os comentáriozinhos. Diogo Cardoso diz-nos. Obrigado pelo reconhecimento pela vitória de hoje contra o Cascão. Tenho dado o meu melhor. Olha. É o Liljip. Tenho dado o meu melhor para estar no topo e dar luta a estes grandes treinadores. Estou agradecido por participar nesta competição. Um abraço amigo. Grande abraço ao Diogo. Dá o teu melhor. Amanhã também. Contra nós. O PH Zino diz. Assiste todos os seus vídeos e graças a você estou a melhorar muito no OSM. Grande abraço. Força nisso. Temos muitas dicas. Portanto tenho a certeza que vais te dar bem com isso. Pedro Afonso. Salve Santana. Como faço para entrar na liga? Eu tentei naquela Porto Cala e disse que tenho de esperar. Obrigado pela tática de 4-2-3-1. Eu venci o time mais forte por 5 a 2. Muito bem Pedro. Parabéns. Na liga. Como faço para entrar na liga? Portanto. Pedro. Neste momento não tenho nenhuma liga para as pessoas entrarem. Ok. O modo carreira. Já expliquei como é que se faz para entrar. Já explico em todos os episódios quase. E na liga do grupo dos Porto Cala é para os Porto Cala. Portanto não estamos a abrir a liga. O Márcio diz-nos. Confesso que não esperava. Olha. Mas Pedro. Se quiseres ir para ligas competitivas. Entrar em ligas competitivas. Vê no nosso Discord. Tem lá um tópico. Um tópico específico. Que é divulgação de ligas. E divulgação de grupos. Portanto. Podes a partir daí. Entrar num bom grupo. Entrar numa liga competitiva. Força nisso. Márcio Tiago diz-nos. Confesso que não esperava a vitória. Maicamp estava cansado. E entrou um jogador de 50 no segundo tempo. Pensei que tomariam empate. As vendas não estão ajudando ninguém nessa liga. Por conta dos eventos de venda em sequência. Mas está a um ótimo nível de competição. Obrigado aqui ao nosso amigo Márcio. Que ganhou ontem. Agora estou meio baralhado. Quem é o Márcio aqui? São nomes diferentes com... Os nomes muitas vezes não coincidem aqui. E eu baralho-me. E depois são muitos treinadores. Talvez seja o King. Que está muito bem. E ganhou. Provavelmente até o King. Posso estar errado. Mas dá uma sensação que sim. Força Márcio. A liga está muito dura. É difícil para ver quem vai ser o campeão. Muriel Messias. Santana percebi que não gostas muito de usar táticas de contra-ataque. Hoje usei e ganhei. Atenção. Atenção que hoje usei e ganhei. Preferes as de remato à vista? Isso se deve a um rendimento maior de uma em relação à outra. Ou é mesmo por ter mais confiança em suas táticas de remato à vista? Muriel Messias. Eu estou mais habituado a jogar em remato à vista. Em 4-5-1. Normalmente nas batalhas é como eu começo. Por segurança. Vou apalpando o terreno. No 4-5-1. Remato à vista. 4-2-3-1. Começo assim a apalpar o terreno. Se for mais forte que os adversários. 4-3-3 para cima. Se não. Começo por táticas de remato à vista. Não resultando. Adapto-me para as de contra-ataque. Mas eu sou um treinador mais de remato à vista. Mas nós temos treinadores nos Portugal. É que são mais de contra-ataque. Isto depende também muito do treinador em si. Hoje vi que não estava a resultar o remato à vista. Mudei para contra-ataque. E resultou. Resultou. Não quer dizer que vá sempre agora jogar em contra-ataque. Logo se vê jornada a jornada. Consoante também os jogadores que temos disponíveis. Cada jornada. Gabi. Quero entrar numa liga fantasia. Como me aconselho-lhes a montar um plantel? Gabi. Eu aconselho-te a ver os vídeos passados em que nós estávamos no campeonato regional. No campeonato regional nós montámos uma equipa de liga fantasia. Aliás eu aqui até posso pôr OSM campeonato regional. Se calhar até aparece. Deixem-me só ver. Campeonato regional da OSM. Eu aqui neste vídeo é logo o primeiro. Este já é mais antigo. Mas este é o primeiro. Portanto foi há um mês. Era numa das fases do campeonato regional. Eu aqui faço uma equipa de campeonato regional. Portanto podes tirar aqui ideias. Não quer dizer que seja a equipa perfeita. Eu numa fase posterior montei até uma equipa melhor. E até está num desses vídeos que eu agora já não sei de cor. Mas é um dos episódios normais de modo carreira. Mas aí até montei uma equipa melhor. Mas podes ir lá tirar ideias ao vídeo que eu mostrei. Juliano Bahia diz. Santana acha táticas com três zagueiros boas para jogar jogos em casa? Não. Eu prefiro em casa jogar mais ao ataque. Então o 3-4-3 para mim é um terror. Sempre que jogo em 3-4-3 perco. É certinho. Faça o que fizer no 3-4-3. É trigo limpo. Vou perder. Portanto, táticas de três centrais. Três zagueiros. Eu prefiro para jogar fora. O 5-4-1. Eventualmente o 5-3-1-1. O 5-2-3. O 5-4-1. Fora de casa. Tiago Costa. Tu próprio sempre dizes que em remato à vista os médios é que marca os golos. Não podes pedir que o Mbappé é que os marque. Então, se reparares, tens uma boa média de notas. PS, aguardamos o 4-3-3 para ver o Mbappé brilhar. Hoje ele brilhou, Tiago Costa. Com o 5-2-3, ele brilhou finalmente numa tática de contra-ataque. O Mbappé foi fortíssimo. Santana campeão. É isso mesmo. Bora lá. Era muito bom. Nós nunca ganhámos o modo carreira. Não é fácil. O Henrique Ivan diz. O jogo contra o Albatine foi um pouco tenso. Achei que você pudesse vencê-lo. Porém, confesso que pelo facto do treinador ser brasileiro, fiquei contente por ele ter vencido. Um abraço para ti e saudações do Brasil. Henrique, você está na Liga Portugal? Não. Ninguém está. Apenas venha aqui e assiste os vídeos dele e deixe o meu comentário. Se houver alguma chance de eu poder jogar nesse campeonato, espero poder participar. Então não jogas OSM. Pedro, jogar OSM, toda a gente aqui acho que joga. Ou quase todos. Mas, aquela liga de grupo que eu mostrei, não é para treinadores do canal. É para treinadores dos Porto Calais, que é o nosso grupo do OSM. Portanto, cada treinador que vê os nossos vídeos tem o seu grupo. E alguns fazem também ligas do seu grupo. Portanto, essa é para treinadores dos Porto Calais. O modo carreira, nós fazemos para todos os subscritores e apoiantes do nosso canal. Os membros aderentes, os presidentes. Nós fazemos sorteios no início de cada modo carreira para definir os participantes. Diz-nos o Everton, tu no Vinícius. Sou novo no OSM, não sei como conseguir Boss Coins. Jogar amistosos e contratações no Olhar. Para amistosos e contratações. O Everton Vinícius. A resposta a isso é... Eu tenho um vídeo a explicar como é que podem conseguir. Basta escreverem OSM Pro Boss Coins. Também se escreveram OSM Boss Coins. É provável que apareça aos nossos. Aqui está. Temos aqui um. Que tem 26 mil, mas é muito antigo. E temos outro. Já não sei onde é que ele está. Está aqui para baixo. Mas... Epá... Este aqui tem dois anos, mas é se calhar o nosso mais recente. Não sei. Eu já há muito tempo que não faço um vídeo disto. Mas basicamente... Isto era quando eu tinha 40 mil Boss Coins, mais ou menos. Expliquei como fazer numa live. Por isso é que temos aqui comentários como se isto fosse uma live. E depois cortei este bocadinho. Basicamente, vocês têm de aproveitar muito bem as ofertas especiais. E eu mostro como. Mas muitas vezes há ofertas destas especiais no telemóvel. Que vos dão Boss Coins relativamente fácil. Ou por um preço melhor do que aquilo que está à venda na loja. Outra medida é cumprirem as conquistas. Portanto, vocês na vossa conta têm as conquistas, não é? Estas conquistas. A dominação do mundo também é muito importante. Vocês completam a dominação em cada país. e ganham muitos Boss Coins. O que vai ser importante. Eu tenho também um vídeo para vos explicar como podem conseguir conquistar a World Domination muito rápido. Escrevam OSM World Domination. Basicamente, já tudo existe no nosso canal. Portanto, é só procurarem OSM Pro e aquilo que procuram. Mas basicamente, aqui nas conquistas, vocês têm uma série de conquistas. Vão conquistando. Por exemplo, as do Beginner. Eu já fiz todas. Do nível avançado só me faltam... O que é isto? O Winner's Cup. Portanto, eu não costumo jogar o Winner's Cup porque eu jogo em ligas menos conhecidas. Portanto, ainda não tive muita paciência para jogar o Winner's Cup. Mas quando tiver paciência vou fazer estas missões também. Mas basicamente esta dá-me 25 Boss Coins. Esta 10. Esta 50. Portanto, estas missões todas dão Boss Coins. Há umas mais fáceis que outras. As de Expert dão mais Boss Coins. Aqui as que me faltam é as duas torneis porque eu quase nunca jogo torneis. É torneis e Winner's Cup. Portanto, só as missões que me faltam agora é torneis e Winner's Cup. O resto já está tudo comprido. Epá, quando tiver paciência eu faço torneis. É que eu não faço torneis malta. Não jogo torneis. Vocês não me veem a jogar torneis. Só quando eu o crio para o canal. Mas esses torneis também são quase impossíveis de ganhar. Malta, um abraço. Até amanhã. Obrigado por estarem connosco. Deixem likezinho no vídeo que hoje correu bem. Hoje correu bem, malta. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Quem quiser deixar um agradecimento especial é só deixar uma doaçãozinha ao canal. Na descrição do vídeo está lá o link. Podem fazer uma doação para estarem neste quadro das últimas doações. O quadro da esquerda é os nossos amigos presidentes que têm apoiado tanto o nosso canal. Obrigado a todos vocês e a toda a gente que deixa um likezinho no vídeo que está aqui connosco diariamente. Até amanhã, malta. Bons resultados a todos e que corra tão bem como a nós.